Olá, boa noite! Começou hoje a 14ª AgroTins, Feira Agrotecnológica do Tocantins, que este ano tem como tema a agricultura familiar. A feira é considerada a maior do gênero da região amazônica. Essa terça-feira foi marcada pela chegada dos primeiros visitantes e com a entrada de animais, as estrelas do evento. No programa de hoje você vai ver também que o RuralTins está desenvolvendo uma ação que vai possibilitar o pequeno agricultor a obter bons resultados na produção de leite, mesmo dispondo de pequeno espaço. O fabricante de charrete espera boas vendas, que vem para resgatar um meio de transporte com tração animal muito usado no interior, mas que andava esquecido. Fique por dentro da agenda de hoje! A força do Tocantins brota, vence desafios e leva a fartura às mesas tocantinenses e do país, gerando emprego e renda às nossas famílias. Este ano você, homem do campo, vai encontrar novas técnicas para agropecuária, agricultura familiar, agroindústria e muitas novidades de 6 a 10 de maio, no Centro Agrotecnológico de Palmas. Venha para a AgroTins 2014, a força do conhecimento. Secretaria da Agricultura e Pecuária. Governo do Tocantins. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins, o RuralTins, está apresentando na AgroTins o sistema de pastejo rotacionado. As técnicas possibilitam bons resultados ao agricultor, que investe principalmente na produção de leite. Os trabalhos estão sendo desenvolvidos dentro do programa Balde Cheio e visam atender principalmente aos pequenos agricultores que se interessarem pela produção de leite. Nesta unidade demonstrativa, os extensionistas do RuralTins estão apresentando as técnicas utilizadas, o que vai garantir a produção de alimentos e de qualidade, como o volumoso. O sistema é conhecido como pastejo rotacionado. Com o sistema, o produtor pode controlar tanto a entrada como a saída dos animais, além do período de ocupação das pastagens, minimizando o custo de produção. Cada piquete deve estar de acordo com o número de animais que o produtor vai utilizar. O zooltecnista do RuralTins orienta que cada piquete deve ser usado no período de 1 a 15 dias, desde que obedeça uma rotação de no mínimo um mês, para que o produtor possa retornar esses animais nos piquetes. A gente está manejando bem o capim na entrada e saída, fazendo os traços culturais do capim, não precisa ser uma área grande. Aqui vai caber, nesse espaço aqui a gente vai colocar três animais, mas só na época da feira mesmo. Aí você vê aqui, o capim, se estiver bem manejado, a gente respeita a altura de corte e a entrada e saída dele, cabe perfeitamente vários animais e não precisa de uma área grande, basta só dividir e saber manejar o capim. Como a área de pastagem, o agricultor que usar o planejamento poderá alcançar resultados satisfatórios, utilizando técnicas que não precisa a utilização de grandes áreas, como o consórcio de culturas. Toda a atividade está sendo desenvolvida numa área de apenas um hectare e meio. Aqui, o visitante vai poder vivenciar as técnicas aplicadas e levar conhecimento na bagagem de volta. Amanhã é a abertura oficial, e aí já começam os trabalhos para valer mesmo. Hoje já está aberto ao público, está funcionando normalmente, mas amanhã é que é a abertura oficial, é o dia onde a gente vai dar o início a todas as atividades de uma forma geral. Entre os diversos equipamentos de ponta apresentados na Agrotins, um expositor resolveu voltar ao passado e está otimista com as vendas de charrete e carroças. A charrete era um meio de transporte romântico e ainda pode ser vista em muitas cidades do interior como atração turística. Andar num veículo como este é sentir uma sensação nova, ou uma volta ao passado. Diante de máquinas e equipamentos de última geração, este expositor, que veio de Goiânia, está apostando nas vendas de charretes e carroças. Se fosse algumas décadas passadas, cena como esta poderia ser comum em se tratando de veículo puxado por tração animal. As vendas não são muitas, mas para o expositor vale o resgate de culturas. A pessoa sente mais a vontade, ao ar livre, tração animal, animal dócil, para não ter perigo de ocorrer acidente. Então é um transporte bem diferente, tranquilo, gostoso, ao ar livre, resgate e conciliando o lazer com essa diversidade de passeio, a fazenda, a cidade, o pessoal que mora perto também da cidade, vem para a cidade de charrete. Cada charrete é comercializada ao preço de R$ 3.500,00 e as carroças R$ 2.350,00. No ano passado, segundo o expositor, foram vendidos seis exemplares. Depois do intervalo, a agenda de eventos para amanhã, e ainda você vai ver a chegada de animais e visitantes, e como foi o primeiro dia de Agrotins, a gente volta em instantes.